De acordo com o mapa da violência 2014, o número de brancos assassinados diminuiu de 19.846 em 2002 para 14.928 em 2012. Já as vítimas negras aumentaram de 29.656 para 41.127 no mesmo período. Contra o que chamam de genocídio do povo negro, coletivos e organizações comunitárias se reuniram pelo segundo ano consecutivo em comunidades pobres e periferias de várias capitais brasileiras, além do Distrito Federal. Queriam estimular o jovem negro a se amar, se unir e reagir. No Rio de Janeiro, eles empunharam cartazes, desabafaram e encenaram situações do dia a dia. Douglas Rafael, DG, bailarino de 26 anos, morto há quatro meses em uma favela da Zona Sul Carioca. Paulo Roberto, de 20 anos, Jonathan, de 19, Henri, de 16 e outros jovens negros mortos foram representados. Não moro em comunidade, mas meu filho amava e dava aula e dançava e montou grupo. Então, eu aderi eles como parte de mim também. Me juntei a eles como parte de mim também. E acho importante porque aqui a gente tem como gritar para o socorro, a gente tem como dizer o andamento do nosso processo, que a justiça se manifeste, que ouça o nosso grito de socorro. Se houvesse mais educação e igualdade social, com certeza não estaríamos mais aqui. O objetivo comum é combater a letalidade por parte do Estado contra a população negra, e fundamentalmente a juventude. Entendendo que o genocídio não está só na letalidade policial. Ele está na questão, por exemplo, da obstetrícia, quando mulheres negras têm nove vezes mais chances de ter um processo violento no parto, e por isso acabar falecendo. Ele está em todas as outras instâncias na área da saúde, que também faz com que o Estado não se preocupe com a especificidade do povo negro, no caso, a anemia falciforme, que ainda é motivo de doença de uma população inteira. O que deve ser refletido é a dignidade do negro, né? Se a gente começa a pensar, poxa, como é que os negros são tratados em sede policial? Como é que os negros são tratados em sede judicial? Semelhantemente como o negro era tratado na escravidão. Então, é imperativo a gente afirmar que os efeitos da escravidão estão aqui até hoje. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser refletido. A UAB hoje reflete sobre isso. Algumas instituições estão iniciando essa reflexão e hoje a iniciativa popular começa um manifesto justamente para que a gente possa fazer uma repetição coletiva. Os adolescentes têm uma grande chance, independente de ser rico ou pobre, de virar adolescente autor de arte infracional. Sim, por diversos motivos. Só que, para morrer, quem morre mais são os negros e favelados mesmo. Isso por uma questão de história antiga, a nossa história, a nossa etnia, a nossa raça. Como mudar isso? Com educação, com conscientização, com formação, com políticas públicas. Só que isso de verdade. É verdade. É verdade.